Prezado Diácono, meus irmãos, no começo da igreja havia três características, a diaconia, a comunhão e o martírio. O diaconato foi criado pelos apóstolos, porque São Pedro disse, não convém que nós interrompamos o serviço de Deus e a oração para servir as mesas, os pobres que viriam, por isso criaram os diáconos para isso, para o serviço. Especialmente dos pobres. Mas era uma característica de toda a igreja, servir aos outros. Nosso Senhor tinha dito, eu sou vosso Senhor, no entanto, estou entre vós como aquele que serve. Nosso Senhor falou isso lavando os pés dos apóstolos, servindo a eles como servo. Como nós devemos, e Nosso Senhor disse, deveis lavar os pés uns aos outros. Quer dizer, o serviço, prestativos, caridosos, é isso que devemos ser, uns para com os outros. Por isso, quando alguém nos faz um favor, nós agradecemos dizendo, muito obrigado. Quer dizer, eu estou obrigado a te pagar também com outro serviço. Então, o serviço do próximo é também o serviço de Deus. Então, diaconia, o diácono, é para servir. Mas toda a igreja deve ser diaconal. Saber servir uns aos outros. Não se julgar superiores dos outros. Sermos servos uns dos outros. Então, diaconia, a comunhão. Os atos apóstolos dizem que eles eram um só coração e uma só alma. E os pagãos se convertiam, vendo os cristãos, dizendo, Vede como eles se amam. Vede como eles se amam. Então, nós edificamos os outros quando eles veem que nós somos assim. Nós temos caridade uns com os outros. Nós nos amamos. Nós nos queremos bem. É desedificante quando vemos cristãos odiando uns aos outros, falando mal uns aos outros, com fofocas, com críticas. Aí os pagãos vão dizer o quê? Vede como eles se odeiam. Essa religião não presta. Vede como eles se odeiam. Então, os primeiros cristãos convertiam, quando os outros podiam dizer, Vede como eles se amam. Então, vamos pedir essa graça ao nosso Senhor, nesse primeiro domingo da quaresma. E o martírio? Eles morriam pela sua fé. Era tal convicção, tal amor pela fé, que eles morriam por aquelas verdades que eles defendiam. Nesse evangelho do primeiro domingo da quaresma, é o da tentação de Jesus. Nós temos três inimigos. Está lá no catecismo. Os inimigos da nossa alma são o demônio, o mundo e a carne. São os três inimigos da alma. O demônio que vem nos sugerir o mal. O mundo é o ambiente ruim, os maus exemplos, o convite para o mal. e a carne são nossas más inclinações. Esses são os inimigos da alma contra os quais devemos combater sempre. Jesus nos dá o exemplo nesse evangelho da tentação no deserto. Jesus venceu o mundo fugindo para o deserto, para a oração, para ali se encontrar com o Pai. O cristão é aquele que vive no deserto, sabe fugir do mundo, sabe se recolher no coração, gosta do silêncio para falar com Deus. É no silêncio que Deus nos fala. No barulho nós não escutamos a voz de Deus. Como dizia São Francisco de Sales, o barulho não faz bem. e o bem não faz barulho. A gente escuta a voz. Rezar é conversar com Deus. Nós aprendemos o catecismo. O que é conversar? Falar e ouvir. Senão é falta de educação, falar só o tempo todo. Conversar é falar e ouvir o outro. Conversar com Deus, primeiro é ouvir a Deus. Nós ouvimos aqui as leituras que a gente ouve na Santa Missa. E a gente ouve também no silêncio e falar com Deus no silêncio. É no silêncio que o coração pode falar com Deus. por isso que o nosso Senhor diz quando for orar entra no quarto fecha a porta mas não é para fechar a porta e ligar a televisão e o rádio e o celular fecha a porta e no silêncio escuta a voz de Deus. Deus nos fala no silêncio. Nosso Senhor então indo para o deserto mostra como o cristão deve rezar. Segundo, Nosso Senhor vence a carne pela mortificação. Ele fez um jejum de 40 dias e a quaresma na quaresma a gente faz mortificação da carne do jejum abstinência ou outras penitências que a gente escolhe. e Jesus venceu o demônio repelindo aquelas tentações como nós ouvimos na leitura do evangelho. Então hoje vamos pedir a graça vencer o mal pelo bem pela oração. Peçamos a Nossa Senhora rezemos pelo nosso diácono o Anderson para que ele seja fiel para que ele dê o exemplo do serviço da igreja. Hoje esse ano é o ano diaconal dele o último ano do seminário para servir às paróquias para aprender cada vez mais o serviço de Deus. Rezemos pelas vocações rezemos pela igreja coloquemos a nossa intenção na mão de Nosso Senhor pela nossa perseverança que Nossa Senhora nos acompanhe sempre. Amém. Tchau. Tchau. Amém.